Olá amigos, me chamo Roberto Cruz, sou médico veterinário e promotor técnico da DIA MAJOR. Estou aqui para passar algumas informações sobre os produtos da linha a qual eu represento. Quero iniciar falando do nosso vermífago, o Trucid. O Trucid é um vermífago à base de doramectina 1%, com a exclusiva fórmula dual oil, que compete dois óleos de ação, trazendo uma mais rápida absorção e prolongando o efeito da doramectina. O Trucid é indicado para endo- e ectoparasitas, ou seja, vermes internos e parasitas externos. O Trucid é a evolução da doramectina e a escolha certa para o seu rebanho. Agora eu vou falar do Vigantol. O Vigantol é um concentrado de ADE com 50 milhão de unidade internacional de vitamina A, 7 milhão e meio de unidade internacional de vitamina D e 5 mil miligramas de vitamina E. O Vigantol tem a exclusiva fórmula hidrossol, que compete em uma mais rápida absorção e trazendo um melhor resultado no ganho de peso do seu rebanho, trazendo um melhor resultado na taxa de preenso das fêmeas bovinas e trazendo um bom resultado no ganho de imunidade animal, aumentando a imunidade de todo o seu rebanho. O Vigantol, quem usa, recomenda. Agora vamos falar do Catosal. O Catosal é um composto de butafosfana mais vitamina B12, ou seja, uma bomba de energia para o animal. É muito utilizado nos protocolos pós-parto em vacas leiteiras. É utilizado também em protocolos para debilidade animal e doenças que causam baixa imunidade dos animais ou fraqueza. O Catosal é um gerador de energia rápida, que pode ser utilizado tanto em protocolos de cetose, tanto em protocolos no pós-parto, onde você quer uma resposta energética rápida para todo o seu rebanho. O Catosal não tem igual. Vamos falar do Kinetomax. O Kinetomax é o nosso antibiótico bactericida de amplo espectro de ação, indicado para as bactérias gram-positivas e gram-negativas. O Kinetomax tem a exclusiva fórmula Baika 9, que compete uma mais rápida absorção, atingindo o pico plasmático do animal em até 30 minutos. O Kinetomax é indicado para mastite, para diarreia, para retenção de placenta, para várias patologias causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas. E o mais fantástico, em dose única. Uma dose só cura o seu rebanho. Kinetomax, quem usa, recomenda. Amigo produtor, em dúvida, consulte sempre um médico veterinário. E o nosso WhatsApp está disponível aqui no stand. Um abraço.